Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse cabelo tá disponível agora com 160 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de tá ganhando Roblox aí no canal? Muito fácil galera, você vai deixar o like nesse vídeo Vai tá comentando a palavra nick, vai comentar o seu nick do Roblox aí também Depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai entrando no meu grupo do Roblox, entrou no grupo do Roblox Fez aí o comentário aí com o seu nick e colocou a palavra nick, você já tá participando Quer aumentar a sua chance? Vai lá e comente mais vídeos, dê like mais vídeos, são vídeos aleatórios galera Que eu vou tá escolhendo aí, beleza? Dê o like aí que você vai tá ajudando e concorrendo, beleza? E galera, se você quiser ganhar Roblox, só assistir nas lives galera, se inscreve no canal da Lê Lá você assiste live, ganha ponto e troca pro Roblox, canal da Lê descrição aí também E vou tá deixando o link do item e o link do mapa na descrição Galera, nós tá no jogo aqui, o que a gente vai fazer aqui? Vou tá explicando, aqui tem um mini jogo, beleza? Aqui ele aparece e você joga ele, se você ganhar, ganha 1500 pontos Aqui galera, se você ficar aqui o tempo que perde aqui, você ganha 5k de ponto Aqui a cada 5 minutos você roda a roleta, você tem a chance de ganhar um item limited e ganha pontos também Aqui tem as missão, as missão é diferente pra mim e pra vocês aí, beleza? Pode ver que eu ganhei até uns pontos aqui ó, beleza? E vocês podem tá completando Então galera, é isso que vocês tem que fazer O item novo que chegou está aqui galera ó, pra pegar ele 2M de ponto Juntou 2M, clica aqui e reivindica ele Tem outros itens aqui que dá pra pegar também, mas esse é o novo que acabou de chegar Beleza pessoal? Então é isso, todos os links descrição desse vídeo E quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adios e tchau